E hoje vai rolar aquele videozinho maroto que eu sei que vocês gostam Vídeo de produtos para ganhar dinheiro Mas atenção, tenham cuidado E eu vou explicar o porquê que você deve ter cuidado logo após a vinheta Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo Antes de falar pra vocês o porquê que você deve ter cuidado ao comprar esse produto Deixa eu abrir pra não ficar parecendo que eu tô falando de um fantasma, tá bom? Então, ó, esse aqui ele custou R$757, peguei com um cupomzinho de desconto lá no site do AliExpress E eu paguei uma taxa de R$212 Ele levou 24 dias pra chegar Os dois eu comprei na mesma loja, tá? Esse aqui também, eu paguei uma taxa um pouquinho mais cara nesse aqui Eu paguei R$220, o outro foi R$212, esse aqui R$220 E esse aqui foi um pouquinho mais cara, esse aqui foi R$758 E o outro foi R$752 Os dois estão lacradinhos, pega aqui a faquinha, vamos embora Deixa eu abrir, que aí depois que eu abrir ele, eu vou falar um pra vocês Explicar tudo bonitinho Bom, aqui é o seguinte, ó Vamos lá, aqui temos um Poco M3 Esse aqui, cadê? Esse aqui é 4GB de RAM por 128GB de ROM Olha aí, Poco M3, tá? Show de bola Olha a criança aí, ó Lacradinho, eu não vou abrir porque já tem dono, tá bom? Por isso que eu não vou abrir Mas eu vou deixar o link aí embaixo, só você entrar e ver as especificações Ou talvez no final também eu deixo passando aí um filmezinho do smartphone pra vocês terem uma ideia E esse outro aqui não foi aberto pela receita, tá? Nenhum dos dois Mas eu vou explicar pra vocês o que eu fiz pra ter pago essa taxa aí um pouco reduzida Ó, ele tem 6.000 mAh de bateria e ele também tem a mesma quantidade de memória que o outro e a mesma cor, tá? Eu só não vou abrir porque como eu falei pra vocês, já tem dono Lacradinho, ó Loja de confiança Vou deixar o link dela aí na descrição Bom, eu vou destacar alguns pontos que podem ajudar você a comprar um smartphone bom e barato Se você quiser um vídeo mais completo Ah, Diego, tem como você fazer um vídeo comprando no smartphone, no AliExpress, na Shopee Se esse vídeo aqui chegar a mil likes, eu faço um vídeo nesse formato explicando tudo certinho Mas aqui já vai dar pra vocês terem uma base no que eu vou falar Por exemplo, esses dois Poco M3 Eu só comprei esses dois smartphones porque foram por encomenda Quem acompanha um canal sabe que eu não tenho o hábito de comprar smartphone Mas aí quando eu não tenho nenhum encomendo ou outro, eu vou lá e compro Eu vou explicar pra vocês o passo a passo que eu fiz O que eu fiz? Fui lá e busquei Poco M3, certo? Joguei lá Eu sempre busco quando tem assim mais de 500 a mil avaliações Por quê? Porque você sente mais segurança E também você tem que buscar avaliações aqui em português, né? Com o nosso país, Brasil, a bandeirinhazinha do Brasil E o pessoal vai estar sempre falando, ó, enviou rápido, fui taxado, não fui, aparelho muito bom Então eu só compro esses produtos caros se nesse tipo de loja tem uma avaliação E que já tem uma reputação no mercado Então o que eu fiz? Peguei um primeiro, coloquei lá no meu carrinho Aí fui lá no chat e mandei a mensagem para a loja Falei assim, loja ou vendedor, né? Olá, tudo bem? Você poderia declarar um valor abaixo de 70 dólares E você tem um cupom de desconto pra eu aplicar? Eu tava querendo comprar de dois a três aparelhos Então imediatamente eu recebi uma mensagem A loja mesmo falou que eles fazem ali uma declaração É tipo como se fosse aleatório De 50 a 70 dólares, por incrível que pareça E me disponibilizaram o cupom Quando eu apliquei o cupom, eu ganhei o cupom da loja e o cupom do AliExpress Aí deu quase 100 reais de desconto Aí um saiu por 750 e outro saiu por 778 Aí o que eu fiz? Eu não comprei os dois de uma vez Primeiro eu comprei um, comprei por boleto um E finalizei a compra, beleza Deu tudo ok ali E o outro eu fui e comprei por Pix Então eu comprei um em um dia E comprei o outro depois de dois, três dias Pra poder não correr o risco de juntar E por incrível que pareça Um chegou num dia e o outro chegou no outro dia Mas você tem que ter paciência Porque às vezes você manda mensagem E ele te responde três dias depois Você tem que levar em conta que são países diferentes Fuso horário diferente, entendeu? E aqui ó Na embalagem, como eu falei pra vocês Eles declararam um valor aleatório De 50 a 70, ó Esse aqui foi declarado 69 dólares e 23 centos E esse aqui, ó Foi 65 e 98, ó Esse aqui até que achei que chegou rápido Mesmo sendo taxado Levou 24 dias Geralmente os meus produtos Quando eu sou taxado Leva de 35 a 50 dias pra chegar Eu achei que chegou até que rápido Esse smartphone, o pessoal vendendo aqui Pelo Facebook, é onde eu moro Tá de 1.500 a 1.600 reais Então, você tem que levar em consideração Também aonde você mora Porque às vezes aonde você mora Você pode vender por 1.000 reais Você pode vender por 800 Você pode vender por 1.100 Você pode vender por 3.000 Então cada lugar é diferente do outro lugar Você tem que ter sempre isso em mente Não adianta você querer se basear No preço que eu cobro No preço que eu vendo Porque você pode morar em um lugar Que é mais caro Ou é mais barato Então você tem que ter sempre isso em mente Então vamos lá Um smartphone desse aqui Saiu por 770 mais 220 de taxa O valor que ele saiu pra mim 998 reais, correto? O outro Saiu por 757 mais 212 de taxa Saiu por 969 reais Os dois 998 mais 969 Saiu por 1.967 Tá certo? As duas unidades Já incluindo taxa Incluído tudo O valor de revenda Sai por 1.300 reais Se você tiver encomenda Você pode cobrar um pouco mais barato Porque já é um dinheiro certo Agora quando você compra pra revenda Você pode botar um pouco mais caro Porque aí Você ainda vai revender e tal Agora se for certo A pessoa te deu a metade do valor E quando chegar Ela te dá o restante Então você pode cobrar um pouco mais barato Entendeu? Então é mais ou menos Desse jeito que eu faço Dessa forma que eu trabalho Então ó O valor de revenda 1.300 reais Os dois saiu por 2.600 reais Vamos fazer uma conta rápida aqui 2.600 reais Menos 1.967 É igual 633 reais Ou seja 633 reais de lucro Se eu não fosse taxado Ia ser 400 reais a mais Então ia ser um lucro legal Mas Como teve a taxa Você tem que levar isso em consideração Fica nessa faixa aí 633 reais Porque eu falei que é bom você ter cuidado com o smartphone Porque se você tem pouco dinheiro Não adianta você querer comprar um smartphone Para revender Por exemplo Esse smartphone aqui Vamos botar aqui o preço dele 800 reais Certo? Beleza Eu tenho 1.000 Aí comprei esse smartphone Chegou no Brasil Fui taxado Paguei 200 reais de taxa Como vocês podem ver Então saiu por 1.000 reais Para mim esse smartphone Eu vendi ele por 1.300 Então estou ganhando 300 reais Vamos supor que A alfândega lá Sisme com a minha cara E me deu uma taxa maior De 300 reais Ou seja Vou estar ganhando Só 200 reais Então vamos lá Vendi por 1.300 Ganhei 200 reais Em cima desse smartphone O cliente comprou Uma semana depois Ou um mês depois Que você vai ter que dar garantia Para o seu cliente Um mês depois Ele voltou Dizendo que o aparelho está ruim E aí? Como é que eu faço? A venda do smartphone É uma venda limpa Um dinheiro rápido Só que tem lugares Que não adianta Você querer lucrar muito Aqui por exemplo O pessoal no Facebook Vende de 1.500 a 1.600 reais Mas se você buscar Você acha por 1.200 1.250 1.150 Então é assim É uma briga aqui Um pouco desleal Sabe? Então Se você tem mil reais Eu aconselho você investir Em smartwatch Fone bluetooth Aí depois Você juntou no dinheiro Aí sim Você vai rotacionando ali Fazendo giro Aí você começa a investir Em smartphone Aí compra 1, 2, 3, 10, 15, 20 Aí sim você consegue girar Porque vai chegar uma hora Que você já vai estar vendendo legal Que você vai conseguir cobrir Se por acaso De algum defeito Ou alguma taxa Um pouco mais alta Eu comecei com um smartwatch De 15 reais Com fone de 19 Hoje em dia Eu tenho um fone De 500, 600 reais Tenho um fone de 300 Fone de 100 Fone de 40 E é assim que você tem que fazer Não adianta você querer Já crescer os olhos Ah, vou pegar mil reais Do meu salário Porque eu trabalho Ligando 2, 3 mil E vou comprar um telefone Aí você esperou um mês O telefone chegar O telefone for taxado Daí em 200 reais E eu estou jogando A taxa que eles me passaram Na minha opinião É uma falta de bom senso E raciocínio De novo Não estou dizendo Que você vender Smartphone é ruim Não Na verdade tem que ser dita Você tem que ter uma grana Para investir Para você começar a trabalhar Com o smartphone Você tem que ter no mínimo Uns 5 mil reais Para você fazer um dinheiro em cima Ou seja Você comprar E botar para gerar Entendeu? Ou você tem uma fonte Muito boa aí Que você consegue pegar Smartphone aí Por 600 500 reais Sem pagar nenhuma taxa Para tirar um lucro legal Porque aqui onde eu moro Tem pessoas que vendem Esse smartphone por mil reais Eu fico pensando Caraca O bicho no site Está custando De 750 a 1100 reais Como que o cara consegue vender Por mil Como que o cara consegue vender Por 900 É um pouco complicado Mas fazer o que? Faz parte da vida Então é isso Não estou falando Que você vender Smartphone é ruim Mas você tem que ter cuidado Entendeu? Não vá logo de cara Você que quer começar Já vai começar com o smartphone Vou comprar um Aí mês que vem Comprou outro Você não vai fazer dinheiro Você não vai Não tem Não tem Não tem como Você fazer dinheiro assim Entendeu? Isso tem que ficar bem claro Agora Você pegou aí Mil reais Aí um exemplo Você investiu aí Em smartwatch Aí vamos supor Você comprou aqui 10 Cada um Saiu a 100 reais Aí vamos botar aí Que você vende a 200 reais Cada um Certo? Você já vai ter 2 mil reais Ah Diego Mas também não corre o risco de estragar Corre Mas vai ser um risco menor Entendeu? Você vai ter um prejuízo menor Isso que eu quero Que vocês entendam O prejuízo vai ser menor Do que um smartphone Entendeu? Estou falando Para quem quer começar Porque daqui a pouco Aparece aquela galera aí embaixo Ah mas você não sabe O que você está falando Eu sei sim Que eu estou falando Porque foi assim que eu comecei Graças a Deus Hoje estou dando certo com isso Você quer investir em smartphone Tem um capital legal Para você investir E comprar uma quantidade boa Para poder fazer um giro E assim ter um dinheirinho E pode pesquisar Todo mundo que vende Smartphone hoje em dia Começou com um produtinho baratinho Entendeu? Por que? Aqui o prejuízo Se der um prejuízo Você comprou 10 produtos Se der um prejuízo O prejuízo vai ser baixinho Agora no smartphone Você comprou um Você vai revender Se der um prejuízo E aí? E agora? Aí vai ser aquela briga sua Com o cliente Aí você pode acabar Te desmotivando De você revender Não vai logo pensando Que você vai comprar um smartphone De mil reais E vender por cinco mil Porque não é assim que funciona Cada lugar tem um preço Diferente do outro Tem lugar que prostitui Muito o seu produto Bom, e tá aí Mais um produto Para quem quer trabalhar Só como eu falei Só tome cuidado O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Se inscrever no canal Deixar seu like Que é muito importante Também ativar o sininho De notificações Porque sempre que eu postar Um vídeo novo Vocês vão ser os primeiros A serem notificados Forte abraço Que papai do céu Abençoe a todos Até o próximo vídeo Tamo junto sempre Fui! Tchau 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 Tchau